E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Factório no nosso mapinha Bob's Mod. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou começar dando aquele recadinho, porque eu preciso muito do seu apoio, eu preciso muito da sua inscrição, do seu like, tá? Dessa forma o canal cresce e eu continuo podendo trazer conteúdo legal pra vocês, tá? Então desce a tela rapidinho, se inscreve, não custa nada, tá? Deixa um like pra me ajudar. E bora pro vídeo de hoje, que o vídeo de hoje pessoal, eu quero fazer finalmente a nossa fabriquinha de kit científico. Pacote científico de química, né? Nós estamos aí nos adaptando ainda à atualização do jogo, o jogo atualiza diariamente praticamente, nós estamos na 0.17.6, eu acho. E nós temos tudo o que a gente precisa pra fazer a fábrica de kit científico químico. Nós vamos fazer ele hoje. Pra isso, eu quero fazer máquinas de montagem azuis. Eu deveria ter preparado isso em off, não preparei. vacilei, mas eu vou fazer isso aqui e já venho. De volta aqui, pessoal, demarquei mais ou menos onde vai ficar o lugar dos kit científico azul, tá? Já comecei aqui a configurar as estrelas. E aqui eu trouxe uma esteirinha de placa de circuito eletrônica, é isso o nome disso? Isso, é placa de circuito eletrônica. E eu aproximei aqui, dei um zoom nessas placas aqui, ó. E eu percebi que ela tem uns componentes eletrônicos ali, tá vendo? Eu espero, honestamente, que a textura final dela não continue desse jeito aqui. A anterior era mais legal. Mas, enfim, vamos começar. Aqui vamos começar colocando estes túneis amarelos aqui. Acho que isso aqui é o suficiente. Aqui é a mesma coisa. Agora vamos colocar as montadoras que a gente fez aqui manualmente. Talvez isso aqui seja muito. Porque estes kits científicos fazem 14 segundos, né? 14 segundos. Tempo pra caralho. E aqui nós vamos colocar os túneis vermelhos. naquele esquema que vocês estão ligados, vocês conhecem. Você que não acompanha as outras séries de factórios que eu tenho aí, tem uma série de Vanilla também, tá? Vou deixar no card aí no canto. E acessa lá, vocês vão ver que eu gosto muito de trabalhar com estes sistemas de intercalação de túneis. Em muitos casos, eles são bastante úteis, então eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu preciso pegar a esteira aqui no meu mini shopping. Preciso fazer um shopping decente. Vamos por mais uma pesquisa qualquer aqui pra trabalhar. Preciso fazer ainda um shopping decente pro Bob's Mod, mas eu tô só tentando imaginar como vai ser complexo fazer um shopping mal no Bob's Mod. Não vou pensar nisso nesse momento. Talvez nos próximos vídeos a gente tente fazer alguma coisa. Vamos pular aqui. Isso aqui é a esteira que vai entregar os kits científicos aqui no centro de pesquisa. Beleza. Vamos colocar aquele inserçorzinho rápido aqui. E eu quero entregar o kit científico só de um lado, né? E pra isso, eu vou fazer... Vou fazer assim, ó. Vou pegar isso aqui, põe pra cá. Aí aqui eu ponho prioridade esquerda. Kit científico azul. Como aqui só vai vir kit científico azul, então ele vai vir sempre pra esquerda e lado direito da esteira eu deixo pro próximo kit que eu vou fazer ali pra frente. Vamos agora distribuir insersores, né? Eu vou usar os amarelos mesmo porque demora 14 segundos pra ele fazer, então eu não preciso de azul, não preciso de insersor rápido. o amarelo puxa menos energia. Então ele vai ser muito mais do que o suficiente. Aqui ele vai entregar. Beleza. E aqui vamos alinhar só pra deixar os postes alinhados, né? Aqui. Aqui, aqui. Por que eu falo isso? Porque aqui, ó, eu quero alinhar os postes desse lado com o meio e com o outro lado. Se eu colocar o insersor no meio, eu não consigo pôr o poste alinhado aqui, entendeu? Então aqui, aqui. Vamos pôr aqui. Beleza. Aqui vamos tentar manter alguma simetria. que é um problema, né, simetria no factória. Eu tenho pouco poste. Pô, mas que curro. Deixa eu ver se eu tô podendo fazer poste. Então vou fazer uns postezinhos aqui, acho que é o suficiente. Vamos trazer aqui a entrega de material. Aqui, ó, vai vindo uma esteira. E aqui vai vindo outra. Aqui vai vindo, fazer igual, entregando por fora. E beleza. Aqui, ó, tá vindo hidróxido de sódio, né? E combustível sólido. Eu vou colocar um divisor aqui. Esse aqui vai trazer pra cá. E esse túnel vai pular aqui. Esse túnel vai... Essa esteirinha vai vir pra cá. Que vai entregar pra cá. Lindo. Aqui vamos colocar um túnelzinho. Pra trazer a placa de circuito eletrônica e a unidade motora. Nesse ponto aqui a gente coloca um divisor pra entregar aqui. E aqui uma esteirinha basicona pra trazer pra cá. Nossos postes ficarão prontos. Podemos já colocá-los aqui. A gente vai pulando um. Beleza. Mentira que faltou poste. Ô, droga. Chapa de cobre, chapa de aço e ferro. Vou pegar o ferro aqui. Cobre. Beleza. Já estamos finalizando aqui. Não é aqui? Pera aí. Vamos por aqui. 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 Beleza. Já está entregando ali, vocês estão vendo. que essa única montadora que está funcionando, está entregando o lado direito da esteira e o divisorzinho com o filtro joga elas para o lado esquerdo da esteira. Beleza? Shift, direito para copiar a receita, shift, esquerdo para colar nas outras montadoras. E nossa fábrica de kit científico químico está funcionando. como eu fiz mais montadoras de kit científico do que de unidade de motora, provavelmente a unidade de motora vai faltar. Você está vendo que a esteirinha está ficando vazia. Unidade de motora faz em 10 segundos. Talvez não, porque o kit científico faz em 14. eu vou deixar aqui trabalhando um pouquinho para ver se vai ser o suficiente. Eu acho que vai, porque aqui está acumulando unidade de motora. Está vendo aqui na esteira aqui embaixo? Eu acho que ele foi toda na unidade de motora porque preencheu essas esteiras que eu coloquei aqui, aqueles estuneis subterrâneos. mas o que importa é que a gente vai conseguir alcançar agora, pessoal, pesquisas mais importantes, pesquisas mais interessantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que eu vou conseguir fazer com o kit científico químico. Ah, rapaz, RoboPort pessoal. A gente começa a pegar uns negocinhos mais interessantes. Vezina química 2, bateria 2, processamento de tungstênio, refinamento de petróleo 2, rapaz, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Estou curtindo demais, pessoal, essa série de Factory Bob's Mod. Esse vídeo foi bem simplesão. Eu só peguei tudo o que eu fiz no Factory até então para reunir os ingredientes do kit científico azul e fiz a montagem dos kits científicos. É uma montagem básica que a gente já fez no Vanilla. Mas eu resolvi fazer esse vídeo só para o kit científico azul para vocês verem o passo a passo de todo o mapa. não faria sentido eu jogar tudo em off e mostrar só o que eu fiz em off. Eu quero que vocês acompanhem comigo, eu quero que vocês joguem comigo aqui, me deem dicas passo a passo. e por que que não está entregando aqui a placa de circuito eletrônica? o que que está faltando aqui, mano? tá puta, na real aqui era para vir essa daqui o componente eletrônico básico o burro mexendo na esteira aqui sem querer droga vou fazer uma gambia aqui rapidinho né? aqui ó então é isso pessoal estou curtindo demais essa série vocês devem estar percebendo todo episódio eu falo isso eu vou expandir aqui nosso main bus em off e deixa uma dica para mim aí vou ficando por aqui esse vídeo vai vir sempre se for rapidinho eu espero que vocês estejam gostando dessa série que eu estou gostando demais e me deixe um comentário sobre fazer uma série de Bob's Angels com base modular com trens eu já comentei isso em outros episódios do Factory e eu continuo comentando porque é uma coisa que eu gostaria de começar a mexer que é o Bob's Angels e eu gostaria muito de aprender a mexer com base modular que eu ainda não manjo muito principalmente o trabalho com trens para quem não assistiu o último episódio do Factory Vanilla na verdade o penúltimo não o último episódio vocês vão ver a cagada a bosta que eu fiz no no trabalho com trens por isso que eu queria muito aprender para aprender eu preciso mexer preciso começar com uma vergonha na cara e começar a mexer com trens e essa série de Bob's Angels viria muito a calhar eu aprenderia na marra porque eu preciso trazer conteúdo para vocês então seria uma boa o que vocês acham estou viajando muito vale a pena grande abraço pessoal muito bom jogo a todos muito obrigado para quem assiste o vídeo até aqui até o final quem me apoia quem me deixa o like quem se inscreveu todo mundo é muito precioso cada like é muito precioso e eu agradeço muito muito obrigado grande abraço falou valeu pessoal tchau 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 tchau